Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Então, vamos lá! Bom pessoal, pessoas mais dispostas a adotar o Bitcoin estão excluídas do sistema financeiro tradicional, segundo o CEO da Uphold. A corrazão do poder de compra das moedas fiduciárias tornou-se um problema global na medida em que até a população norte-americana está assistindo à desvalorização do dólar. Este ano, o índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos atingiu seu ápice dos últimos 13 anos. No entanto, esta é uma realidade comum à maioria dos países da América Latina há muito tempo. Agora, o declínio da moeda dos Estados Unidos tem um efeito duplo sobre a diminuição do poder de compra dos cidadãos, sobretudo em economias dolarizadas ou muito dependentes do dólar, como a brasileira. Por isso, o continente latino-americano é considerado uma das regiões com maior potencial de crescimento do mercado de criptomoedas, segundo o CEO da Exchange da Uphold. Os volumes negociados pela Exchange no país do continente aumentaram 251% de um ano para cá, e o número de novos usuários cadastrados na plataforma da Uphold cresceu 378% no mesmo período. Em primeiro lugar, as criptomoedas vêm sendo adotadas como proteção ao patrimônio. Torna-se cada vez mais dominante a narrativa de que o Bitcoin é o ativo preferencial para a reserva de valor em detrimento ao ouro. E parte da população latino-americana parece estar ciente disso. Há um outro fator fundamental que faz com que o CEO acredite que a adoção de ativos digitais na região deva aumentar ainda mais em um futuro próximo. Segundo ele, a maioria dos outros países ainda tem porções bastante pequenas de sua população engajadas com criptomoedas até agora. Mas esse número está crescendo rapidamente. El Salvador deve ser um catalisador para isso. As pessoas mais dispostas a adotar o Bitcoin são aquelas que não têm conta bancária, que são excluídas do sistema financeiro. E eles são muitos, e tem aqueles que enviam ou recebem remessas, o que também é muito comum por lá. A confiança do CEO baseia-se em sua própria experiência e ligação com a América Latina, uma vez que ele é natural da Argentina. Segundo o mesmo, a aceitação do Bitcoin em El Salvador aponta para a necessidade de oferecer serviços financeiros àquelas porções da população que não têm acesso ao sistema bancário ou são mal atendidas por ele. E é nesse vácuo que a Uphold enxerga o espaço para crescer, contribuindo para ampliar a adoção de criptoativos na região. Segundo o CEO, incorporar os desbancarizados é um dos principais pilares filosóficos e práticos das criptomoedas. Isso significa oferecer às pessoas, pela primeira vez, acesso a serviços financeiros que rivalizam ou superam aqueles disponíveis no sistema legado tradicional. Isso significa que as famílias que dependem de remessas não precisam ter 10 a 20% de sua renda sendo consumida por empresas de transferência de dinheiro. Isso significa que, literalmente, qualquer pessoa pode começar a construir uma carteira de investimentos e, basicamente, mudará o seu padrão de vida. Embora entenda que os projetos de implantação de moedas oficiais de bancos centrais CBDCs que estão em curso em diversos países latino-americanos, inclusive no Brasil, podem rivalizar com as criptomoedas, o CEO acredita que os dois formatos de dinheiro digital não são excludentes e podem conviver harmoniosamente. Segundo ele, cada um cumprirá um papel diferente. Enquanto as CBDCs devem ganhar preferência de empresários e lojistas para transações cotidianas, dada a estabilidade da cotação garantida pelos bancos centrais, em contraste com a inerente volatilidade dos ativos digitais, o Bitcoin e as criptomoedas serão dominantes no que diz respeito aos investimentos financeiros. E completa! Certamente, cada nação não precisa fazer a sua própria CBDC e poderia facilmente adotar uma ou outra moeda já existente. Mas também não há nada que as impeça. A esperança é que qualquer pessoa na região possa intercambinar esses ativos se o sistema for funcional. A questão, pessoal, é que o Bitcoin e as criptomoedas se mostram eficazes justamente quando países estão em graves crises. Então, digamos que ainda não vimos o potencial máximo das criptomoedas, porque apenas em alguns momentos específicos é que elas foram realmente úteis. O brasileiro, por exemplo, não tem noção da utilidade das criptomoedas, pois não está em crise. Então, enxerga ela apenas como uma ferramenta especulativa de aumento de capital. Mas quando a coisa apertar, aí eu sei que as altas históricas que vimos não serão nada diante do que está por vir. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, curte, deixe um comentário e até mais!